Ana Garcia Martins foi uma espécie de galvão da Uizena às 3 da manhã. Ana Garcia Martins, também conhecida como Pipoca Mais Doce, e Joana Latinos estiveram no programa às 3 da manhã. Na Rádio Renascença, esta segunda-feira. Esta segunda-feira, a Inês contou com a ajuda de Joana e Dana para fazer o programa. Mas não foram aquelas que habitualmente estão consigo de segunda a sexta. Joana Latino e Ana Garcia Martins foram duas das 3 da manhã por um dia. Numa emissão especial do programa, refere a página oficial da Rádio no Instagram. E amanhã a Renascença está feita. Fui uma espécie de Ana Galvão da Uiz, mas gostei muito. Começou por escrever Ana Garcia Martins. E gostou tanto que até falou num novo convite. Convidem-me mais vezes. Que eu sou uma fácil e digo que sim a tudo. É, quer dizer, nunca se perde uma boa oportunidade de ir à buraca. No entanto, para cumprir este objetivo, Ana Garcia Martins pouco dormiu, já que saiu do programa Dança Comigo. Na RTP, quase de direta para a rádio. Acabei de estacionar aqui no Parque da Renascença. Estou acabada, mas já me vou recompor, já vou ganhar energia. Ontem, cheguei a casa tarde. A final do Dança acabou, sei lá, para aí era uma da manhã. Ainda fiquei lá um bocado. Ainda fomos comer qualquer coisa, revelou nas historias do Instagram. Dei por mim e estava a deitar-me às quatro e tal da manhã e o despertador a tocar às seis. Parece que fui atropelada por três camiões. Mas, pronto, vamos embora porque isto vai ser muito divertido. Afirmou Ana Garcia Martins. Também Inês Lopes Gonçalves participou no Valtudo, na SIC, este domingo à noite. Mas, pronto, vamos embora. Mas, pronto, vamos embora.